Música Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Você sabe o que é uma cidade inteligente? Veja como o Rio pensa seu futuro. CPI da Light cobra fim da rede aérea na cidade. Veja a segunda reportagem sobre o Rio na visão de três famosos cronistas. Em instantes. Música O Rio de Janeiro é considerado o município mais conectado do país, um dos conceitos de cidade inteligente. Em audiência pública, a Câmara discutiu essa e outras questões fundamentais para a qualidade de vida dos cariocas. Como a cidade pensa o seu futuro? Uma cidade monitorada 24 horas por dia. A impressão na sala de controle do Centro de Operações Rio é de que nada que acontece nas ruas deixa de ser visto nesse telão, formado por mais de 80 monitores. Aqui a informação chega em tempo real, através de equipamentos de alta tecnologia. São cerca de mil câmaras espalhadas pela cidade, 600 delas da prefeitura, gerando imagens que fazem parte do dia a dia do Carioca. Acidentes no trânsito, queda de árvores, alagamentos, crimes. Tudo monitorado por funcionários de 30 órgãos públicos e concessionárias, que trabalham de forma integrada. Os dados são interconectados para visualização e análise dos agentes. A união desses controladores no mesmo ambiente auxilia a tomada de decisões. O objetivo é minimizar o impacto dos problemas emergenciais e otimizar o funcionamento da cidade. O mapa com informações meteorológicas permite o monitoramento das chuvas e possibilita prever o volume da precipitação e os bairros que serão mais atingidos. O trabalho no Centro de Operações já rendeu ao Rio alguns prêmios e títulos internacionais, como o de cidade mais inteligente do mundo. A mobilidade urbana é uma das principais características das cidades conhecidas como inteligentes. Aqui no Rio de Janeiro, o grande desafio da prefeitura é melhorar o trânsito e aumentar a integração dos transportes públicos. A grande aposta para isso é essa aqui, o VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos. Pensar no futuro do Rio é o trabalho dessa equipe da prefeitura, que passa o dia analisando dados diante da tela do computador. E alguns números são alarmantes. A cidade perde por ano R$ 29 bilhões só com engarrafamentos. Isso equivale a 8% do PIB da região metropolitana. 30 áreas do município concentram 26% dos congestionamentos. Um prejuízo de R$ 5 bilhões por conta das horas úteis perdidas no trânsito. Através de gráficos, a equipe monitora situações como a limpeza das ruas, o estacionamento irregular, o recolhimento de entulhos e os pedidos de iluminação pública. Daqui saem também orientações para a Guarda Municipal reprimir o estacionamento irregular. O Pensa Sala de Ideias dá todo o suporte de informação para os administradores planejarem a cidade para o futuro e para facilitar a tomada de decisões por diferentes secretarias municipais. Eu digo, por exemplo, que hoje em dia se usa dados, se agrega dados para se conhecer um determinado grupo, uma determinada sociedade. Google faz isso, Facebook faz isso, Twitter faz isso. Se a administração pública não fizer isso também, ela fica para trás. Com tudo isso, já seria o Rio uma cidade inteligente? Eu acho que já é uma cidade bastante inteligente e acho que nos próximos anos ela vai ficar ainda mais. As ações necessárias para que o Rio se equipare em cidades mais inteligentes do mundo foram debatidas numa Assembleia Pública na Câmara Municipal. A iniciativa foi da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática e reuniu representantes de vários órgãos. Para essa especialista em dinheiro público, é preciso encontrar investidores interessados em financiar uma cidade inteligente. Nós precisamos criar bases para a implementação das cidades inteligentes. E implementar cidades inteligentes significa desembolsar uma quantia altíssima e vultuosíssima de dinheiro. Então eu preciso atrair investimento, eu preciso atrair os financiadores, os investidores do projeto Smart City. O poder público não tem condição de arcar com essa conta sozinho. Para o presidente da comissão, o Rio tem que continuar avançando para ser cada vez mais inteligente. Nós temos cidades como a Alemanha, como a Holanda, que hoje tem exemplos fantásticos, fartos de inteligência no governo, que são aplicadas lá e nós queremos buscar esses exemplos, trazer para cá. É claro que isso requer um investimento muito grande de trilhões de dólares para que o município possa ser e alcançar daqui a 20, 30, 50 anos o seu auge da inteligência no governo. CPI da Light cobra fim das redes aéreas na cidade. Estes postes com cabos de energia não podem mais existir a partir de 2016. O plano diretor em vigor desde 2011 determina que toda a rede elétrica da cidade seja subterrânea em cinco anos. A Light possui 65 mil quilômetros de cabos, sendo apenas 9% escondidos no subsolo. A CPI, presidida pelo vereador Júnior da Lucinha, cobrou da concessionária o cumprimento da lei. Mas a Light informou que o custo para colocar toda a rede no subsolo é de R$ 37 bilhões e que uma liminar na Justiça garante o não cumprimento do prazo estipulado pela lei. O presidente da comissão diz que a liminar é de caráter provisório e que cobrou da companhia esclarecimentos. É importante ressaltar que, primeiro, que é de caráter liminar, que pode ser julgado o mérito e pode ser derrubado esse liminar. E, segundo, que mesmo que não seja possível implementar até o final de 2016, para que a gente possa ter um estudo amplo para saber, daqui a cinco, dez anos, qual o tempo efetivo para a gente trocar toda a rede aérea para a subterrânea. Que é importante. Por mais que a Light tenha exposto os valores de R$ 37 bilhões para que se faça toda a rede, substituição da rede aérea para a subterrânea, é importante a gente fazer um plano de discussão para que a gente possa colocar metas. Casos de dengue no Rio aumentam mais de 500% até o fim de agosto no comparativo com o mesmo período do ano passado. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. A que se deve esse crescente número de casos de dengue no município que chegou a registrar um aumento de 580% em relação ao ano passado? A gente precisa ter tomado um pouco de cuidado com a questão do número especificamente. Se a gente for olhar o Rio de Janeiro em relação a 2012, estou falando do município do Rio de Janeiro, nós tivemos uma epidemia importante na cidade. Em 2013, 2014, a gente teve uma redução bem considerável. Obviamente, isso demanda de uma entrada de um vírus novo, uma população suscetível que, em contato com esse vírus, começam a surgir os números, os casos, começam a aumentar os casos. Mas, assim, nada que caracterize que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro ou o estado do Rio de Janeiro tenha vivido uma epidemia importante nesse ano de 2015. Houve um grande aumento do caso do vírus tipo 1. O que é esse vírus tipo 1? Na verdade, a dengue tem quatro sorotipos. Tem o dengue 1, o 2, o 3 e o 4. Quando um vírus circula em um determinado período, ele sensibiliza uma população. Ou seja, a gente caracteriza que a população teve o contato com o vírus, uma grande parte da população causa uma epidemia, e aquela população fica livre daquele vírus. O que aconteceu é que, em 2011, provavelmente, a gente teve o retorno, a reintrodução do vírus 1. Então, a gente tinha uma população remanescente, uma população que ainda não tinha contato, não tinha tido contato com esse vírus. Obviamente, nesse período, a gente teve uma ocorrência maior do vírus 1 do que o vírus 4, que vinha circulando desde 2010 e que provocou uma epidemia em 2012 na cidade do Rio de Janeiro. 53 mil casos de dengue até o mês de agosto. Isso caracteriza um surto? Se a gente for comparar com 2002, 2008, onde nós tivemos mais de 200 mil casos, em 2011 nós tivemos mais de 180 mil casos, em 2012 também nós tivemos cerca de 220 mil casos. Então, foram anos realmente que apresentaram uma transmissão importante, uma circulação que provocou uma preocupação tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto no Estado. Mas, esse ano, a gente teve, por exemplo, um surto, uma epidemia muito localizada na região do Médio Paraíba, que é a região de Resende, Itatiaia, Volta Redonda, Barra Mansa. Mas, aqui, na região metropolitana, de fato, a gente não teve nada que chamasse a atenção. Os 53 mil casos é óbvio. Todo caso, em comparação com o 2014, que nós tivemos cerca de 8 mil, isso, de fato, chamou a atenção. Mas, foi por conta desses casos, na região do Médio Paraíba, que teve uma epidemia localizada naquela região, que aumentou o número de casos no Estado do Rio de Janeiro. A crise hídrica tem alguma relação com esse aumento, já que as pessoas estocam água? Olha, certamente. É um dado importante. Quando a gente fala que a dengue está muito relacionada com a questão do período de chuva, é uma doença sazonal, ela ocorre, geralmente, no período do verão, onde a gente tem frequências maiores de chuvas, e aparecem muitos criadores nos domicílios. Mas, um criador importante, que independe da chuva, especificamente, é aquele usado para armazenamento de água, que a população do Estado do Rio de Janeiro, em geral, tem esse hábito. Nada contra. É óbvio que a pessoa não vive sem água, ela precisa da água. Mas, havendo a necessidade, é importante que a população proteja esse criador, proteja esse recipiente contra o mosquito. Me fala um pouco dessa campanha 10 Minutos contra a Dengue. A campanha 10 Minutos contra a Dengue, a sua essência é trabalhar em cima do período do ciclo biológico do mosquito. O mosquito se desenvolve em quatro fases, que vai desde a fase do ovo até a fase adulta. Nessas quatro fases, ele leva, em média, de oito, sete a dez dias. Desde a fase do ovo até ele se transformar no mosquito adulto. Então, quando a gente fala em dez minutos por semana, é porque nesses sete dias, se a gente fizer algum tipo de ação para proteger, para eliminar os criadores, a gente evita que o mosquito chegue à fase adulta. No próximo bloco, o Rio na visão de Mário Lago e João Antônio. Exposição retrata o Rio pela visão de três cronistas brasileiros. Na última reportagem da série, você vai conhecer as impressões de Mário Lago e João Antônio. Na primeira parte dessa reportagem, focamos na obra de Rubem Braga e sua constante reflexão sobre a natureza humana e o amor pelo Rio. No casarão do Arte Sesc, o Rio de Mário, Rubem e João. O João é o João Antônio, que escrevendo sobre si próprio, se autodefiniu. Aspas. Nesta vida, há três coisas do apreço. Todas as manhãs, ao me acordar e abrir os olhos, eu vejo que não tenho automóvel. Não uso óculos e ainda estou vivo. Agradeço e prezo. Ainda uma quarta qualidade me acompanha. Não sou diretor de nada. Melhor que isso, só pedindo a Deus uma velhice irresponsável. Fecha aspas. João Antônio adotou o Rio, gostava de praia e era um escritor e observador atento do cotidiano. Neste painel, suas anotações escritas à mão, em folhas avulsas, maços de cigarros consumidos em botequins que ele frequentava. Era um craque na sinuca, onde abatia os patos que tentavam a sorte ao redor da mesa. Mexe nas tacadas e na máquina de escrever. João Antônio era quase um carioca da gema. É curioso, porque ele é paulista de nascimento, né? Nasceu em 1937, em São Paulo, e vem morar no Rio. Em 1965, ele vem trabalhar como repórter no Caderno B do Jornal do Brasil. Mas, para ele, foi uma mudança importante, porque ele tinha lançado o primeiro livro em 1963. E a crítica paulistana enquadrou o João Antônio numa dinastia de modernistas, de autores de grandes retratos da vida paulistana. e ele dizia, esse pessoal da USP está querendo que eu bote terno e gravata, eu vou me mandar para o Rio de Janeiro e tal. Então, aqui no Rio foi uma fuga de um papel no qual estavam querendo encaixá-lo e que ele, vindo para o Jornal do Brasil aqui, se libertou disso, conseguiu fugir desse espacinho que tinham reservado para ele. E isso, para ele, foi muito importante. A frase é de João Antônio. Ninguém precisa me entender, precisam é me ler. E Rodrigo Glacerda leu João Antônio, um paulista encantado pela cidade maravilhosa. Acho que o Rio tinha duas coisas que ele amava. Uma era quente e não frio, ele odiava frio. Ele tinha um problema de circulação também, que no frio piorava, então o Rio fazia bem a saúde dele. E a outra coisa é que aqui a vida social era mais misturada. Então, ele morava em Copacabana, que é um bairro de classe média, classe média alta, mas ele morava no lugar que ele próprio chamava Praça dos Paraíbas. Então, você tinha pessoas de todas as classes sociais no mesmo espaço. E isso, para o João Antônio, era importante. E ele sentia que, em São Paulo, essas coisas estavam mais separadas. As classes sociais, cada uma tinha o seu espaço e não convivia muito. Então, isso aqui no Rio fascinava ele bastante. Na Rolança do Tempo, foi um livro escrito por Mário Lago, sobre suas experiências e andanças pelo bairro da Lapa. Ao atravessar os arcos, poucos conheciam a alma do bairro boêmico como ele. Na sala dedicada ao ator, compositor e escritor Mário Lago, a jovem ensaia os passinhos, ouvindo um dos sambas deste carioca de nascimento. O Mário Lago dos sambas consagrados que atravessaram gerações. Uma vida vivida em plena carioquice, a carioquice da Lapa, Boêmia. Aspas. Depois, lá pela década de 40, é que eu mergulhei fundo. Três anos de frequentador da Lapa. O passo já ia sozinho. Depois que o café-nice fechava, ia para os cabareos da Lapa. Lá fui amigo de tudo que era vagabundo. Mário Lago preso político em 64, no ano do golpe. Mário Lago no prazeroso passeio pelo Calçadão de Copa. Na luxuosa companhia de Braguinha e Jamelão. Com Brandão Filho, Paulo Gracindo e Zembisque. Niemeyer, com Ataúfo Alves. A Donirã Barbosa. O Mário Lago das rádios novelas. E das novelas na televisão. Tricolor de coração. Um saudosista do Rio de Tempos Mais A Menos. Ele escreveu. Eu peguei o Rio de Janeiro ainda tranquilo. Até a década de 50. Atualmente não se pede mais licença nem desculpas. Vai-se em frente. Tudo isso na exposição O Rio de Mário, Rubem e João. Exposição sobre a curadoria de Selma Caetano. O que eu gostaria bem de deixar claro é o seguinte. Essa exposição é o Rio de Janeiro visto pelos olhos de João Antônio, Rubem Braga e Mário Lago. Quer dizer, ela não é uma exposição sobre esses autores. Então, se eu fosse fazer uma exposição sobre esses autores, realmente eu acho que o casarão, né? Que esse casarão maravilhoso talvez fosse suficiente, mas teria que ser uma big exposição. Porque Rubem Braga e João Antônio são dois monstros sagrados da literatura. E eu fiz um recorte muito pequeno do Rio de Janeiro. Quer dizer, eles falaram de muito mais coisas, mas eles deram uma boa parte da sua produção ao Rio de Janeiro. Aquele que não sofreu por amor, covarde não sou. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse camara.rj.gov.br. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto